Eu creio, eu creio de garro Caiu as muralhas, caiu as muralhas Mas Pernambuco, eu creio Muralhas vão cair, muralhas vão cair Oh, 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 oh Aplauda a Ele se você crer, eu creio Você pode ligar suas mãos aos céus Eu creio Deus Eu creio Deus Eu creio Deus Ele é poderoso Ele é poderoso e não há outro Não há outro Eu creio quando as muralhas se levantam Quantas vezes as muralhas tentam nos chegar Mas elas vão cair pelo poder de Deus Eu creio Vão cair, vão cair Escute Quantas vezes as decepções As frustrações e medo Quantas vezes as lutas Quantas vezes as dores vêm, 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 vêm Quantas vezes elas vão se levantando A dor, o sofrimento, a aflição Oh, perseguições Quantas são, quantas são Levante sua mão direita e diga Mas eu creio Que elas se levantam Mas não são maiores Que o meu Deus Nenhuma muralha Será maior Que a promessa de Deus Que a promessa de Deus Por isso eu profetizo Sobre cada família Onde muralhas tem se levantado Separando famílias Diante de igrejas E de ministérios Muralhas tem se levantado Com divisões Com traições Nós declaramos que essas muralhas Caem por terra em nome de Jesus Nós somos geração de Josué Que marcha Marcha no seu lugar Começa a marchar nesse lugar Pernambuco Nordeste Brasil Marcha e creio Essas muralhas vão cair Elas vão cair por terra Eu creio, creio Caiam por terra Você crê? Você crê que elas caem nessa noite? Então liga as suas duas mãos pro céu Aqui em Cabo de Santo Agostinho O mais alto que você pode Cante comigo nessa noite Muralhas vão cair Muralhas vão cair Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu creio Muralhas vão cair Muralhas vão cair Oh, oh, oh Eu creio sobre tudo Eu creio Muralhas vão cair Muralhas vão cair Oh, oh, oh Pela tua casa, tua igreja, diga Muralhas vão cair Muralhas vão cair Oh, 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 oh Pegue as suas mãos mesmo Que essas muralhas caiam Muralhas vão cair Muralhas vão cair Oh, 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 oh Oh, oh, oh Muralhas vão cair 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 Que Tu és Senhor, oh, eu não sei